Fala, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tá tudo beleza? Tá tudo certo com vocês, pessoal? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom, galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí de mudanças e tendências das empresas de ônibus, né? Pra quem não tá entendendo aí o que eu tô falando, bom, recentemente foi divulgado aí um pequeno arquivo falando sobre uma mudança aí da Expresso Maringá, né? Que muita gente tá surpreso. Só que quando eu falei aqui em primeira mão sobre a compra da Campo Belo e também da empresa do Norte, né? Transáguia, que o Grupo Comporte estaria pegando, né? Eu comentei que a empresa estava adquirindo essa empresa e que algumas empresas aí do grupo iriam desaparecer, né? E agora aí surgiu a informação que a gente viu o que aconteceu com a Cruz, a Breda, né? A gente viu também o que aconteceu aí com a Manoel Rodrigues e o Prata, né? E eu falei, não, o Prata não vai sumir, né? O Prata vai continuar, né? E eu expliquei, galera, a empresa, ela não some de um dia pra noite. A Guanabara mesmo, ela adquiriu algumas empresas como a Expresso Transporte, aquela empresa de Goiás que eles compraram também, né? E hoje a empresa da Expresso Tavares não existe mais, ou seja, foi incorporada aí pelo Grupo Guanabara. Isso é o quê? Enxugar gelo, né, galera? E a tendência é que outras empresas aí também do Grupo Guanabara podem entrar nessa questão. E, bom, recentemente aí foi... A gente viu que a União também incorporou a Campo Belo, que eu falei há um bom tempo atrás que a empresa estava adquirindo. Isso é a tendência em outras empresas. Como eu disse, o Expresso de Prata, ela vai desaparecer. Já nem existe mais na empresa. Existem alguns carros rodando aí, né? Porque já foi comprado, então, isso aí vai um tempo pra ser mudado. Então, vou mostrar pra vocês aqui algumas questões interessantes, né? Que comprovam aí o que a gente tinha falado. Bom, primeiramente, eu acredito que vocês viram essa questão aqui. Que eu acho que isso é uma importância. Que foi esse documento, né? Que mostra que a Expresso Maringá é uma das empresas aí que vão deixar de existir, né? E acompanha a comunidade, viu isso aqui, né? Deixa eu só ver se eu consigo abrir nesse arquivo. Ô, meu Deus do céu. Abrir com... Pera aí. Não sei o que tá abrindo no Punt aqui, né? Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Só pra vocês terem conhecimento aí dessa questão, né? Vocês já viram esse documento rodando aí nas redes sociais, né? Inclusive, tá aqui, ó. Expresso Nossa Senhora da Penha, né? A gente sabe que a empresa é Nossa Senhora da Penha. Mas já tem mudança, né? E tá aqui. Não é uma das linhas londrinhas, não é uma arama, né? Via Cianorte. Então, vamos lá. Eu acho interessante toda essa questão. E aí surgiu agora os carros ex-maringá, né? Vamos dizer assim. Que estão aí com a plotagem, o nome Penha. E também existem alguns carros que estão com a plotagem dos carros da Piracicabana, né? Que também sofreu uma grande alteração. Os carros eram prata, estão vindo branco, na pintura do DR Mobilidade. Olha que coisa interessante, né? Aí vai contrariar muita gente. Olha aqui, ó. Então, tá aqui, né? Vocês estão vendo aí, né? Eu recebi essas fotos de uma fonte. Já deve estar esparramado por todo lugar. Quer dizer, tiraram o nome Expresso Maringá e colocaram Penha aqui do lado, né? Então, vocês estão vendo que estão incorporando aos poucos. Por que que eles fazem isso, galera? É aquilo, né? Existe pro cliente não ter aquela dúvida, né? De falar, ué, mas esse carro aqui, cadê a Expresso Maringá? Então, vocês vão aí tirando aos poucos, né? Igual a pintura da Expresso Maringá. Não era essa, né? Era aquela outra prata comum que a gente conhece. Então, assim, eles podem pintar no Plagão DR Mobilidade, né? E vão mexendo aos pouquinhos aí, até assumir definitivo a marca. Isso aqui é a tendência dele sempre estar fazendo isso. Então, tô vendo aqui, tem até um penho aqui atrás, né? Vocês podem estar vendo. Então, eles estão, aos poucos, aí, desfazendo toda essa questão. Olha só a traseira, né? E aí... Deixa eu ver, acho que tem outra... Aqui, ó. Da Piracicabana, né? Então, vocês veem aqui, ó, já pela pintura vem a imobilidade. Pelo que formaram, parece que esses carros aqui vão ser pro setor de fretamento, né? Mas isso aqui, galera, já não tem o esquisso do prato aqui, né? Então, isso aqui é a tendência que eles vão desaparecer, né? Tem até muita empresa, muito imposto que a gente observa aí e vê que as empresas têm muito imposto. Então, uma das questões é essa, enxugar o gelo aí, né? Então, vão ser poucas empresas, como eu falei lá atrás, que vão deixar de existir, né? Bom, eu tô pra trazer renovação de frota, cada duas semanas. Essas causas aí, da Piracicabana, eu vou trazer pra vocês. E outras renovações aí. Beleza, então, galera, então é isso aí. Forte abraço, tamo junto. E mais uma empresa aí que vai desaparecer nos bastidores. Já era tendência, né? Como eu disse. Então, vamos aguardar mais informações aí. Beleza? Pessoal, forte abraço, tamo junto. E eu fui, galera. E aí Obrigado.